Salve chapa, cola no swing da Rafa no campo Dá uns trancos no raca, mais um canto de groove na lata Engatilho em placa, já adianto mais um gol de placa Aí cês tão mostrando, serenata, retrata, o carinho pulsando Os riff da guitarra e no swing do piano Mega, saco, dica, eu tô pensando, o carvão já virou brasa e a noite tá só começando Me esquenta, eu descria, qual que tá no comando? Diz do grupo, killing, canarinho voando, microfone, mesa, compressor, eu tô sonhando Desacredita com o seu, a cozinha trabalhando Desacredita com o seu, a cozinha trabalhando Obrigado.